Olá, boa tarde, bem-vindas e bem-vindos ao CNN Mercado. Esse é o terceiro dos quatro boletins diários com tudo o que acontece no mercado financeiro e pode influenciar os seus investimentos e as suas decisões. A gente começa com o day after do mercado e as reações dos investidores à eleição de Lula para a presidência. A notícia sobe e desce é a marca desta segunda-feira. Muita volatilidade nesse primeiro dia útil após o segundo turno. A pergunta do mercado financeiro continua a mesma. Quem vai ser o ministro da economia de Lula? Antes desse anúncio tão esperado, circula o rumor no mercado que Geraldo Alckmin, o vice, poderia ser o coordenador do governo de transição. Essa notícia, ainda que não confirmada, agradou muito o investidor. Nos negócios, muita gente se reposiciona no mercado. Na Bolsa, o Ibovespa começou o dia em queda, passou a subir no finalzinho da manhã e agora opera em uma queda modesta, 0,31% como você vê na tela. Já o dólar começou o dia em firme alta, mas a tendência virou e agora o real se fortalece. Ou seja, a gente precisa de menos reais para comprar os dólares. Tem uma queda de 1,70%. No meio desta tarde, aliás, o real é a moeda que mais se fortalece perante o dólar entre as mais de 30, que são as mais negociadas no planeta, segundo dados do terminal Refinitiv. Vamos ver agora as maiores altas e quedas da Bolsa. Por enquanto, do lado positivo, estão as ações que compõem o chamado Kit Lula, empresas de educação e varejo e construtoras de baixa renda. Então, a gente tem a Icogna, por exemplo, que é o maior grupo privado de educação no Brasil, alta de quase 2%. Lojas Renner, com alta de quase 4%. E CVC Brasil, maior agência de turismo do Brasil, alta de 3,5%. Na outra ponta, a gangorra do mercado financeiro tem ações em queda, essas todas ligadas às estatais. E é interessante, essa primeira cotação que você tem na tela é do ADR da Petrobras, negociado em Nova Iorque, uma queda de quase 5%. Em São Paulo, você tem uma queda de 8%, praticamente, de ações preferenciais da Petrobras, a R$ 30,00. E Banco do Brasil, com uma queda de quase 6%. JP Morgan e BTG Pactual rebaixaram hoje, segunda-feira, a recomendação para as ações da Petrobras. Mas eles acham que os papéis têm menor perspectiva de valorização de agora em diante. As razões? Porque tem menor chance de privatização e há uma provável chance de interferência na política de preços, o que deve reduzir os preços e os lucros da empresa no futuro. Então, vamos dar uma olhada nas ações. Bom, as ações estão aí na tela. Agora, a gente vai para o mercado do petróleo. O mercado do petróleo opera, nesta segunda-feira, no mercado internacional, em queda. Notícias da China, indicadores que mostram uma atividade um pouco mais fria do que o esperado e o medo de novos lockdowns nas cidades chinesas pressionam esses preços para baixo. Então, o petróleo cai mais de 1% no mercado internacional. E apesar desta queda do petróleo e da Petrobras, olha que interessante. Ações de empresas que não são estatais, as privadas, petroleiras, privadas brasileiras, sobem. PetroRio, uma alta de 1,5% e 3R Petróleo, que sobe quase 3%. Não são apenas as estatais federais que estão num dia importante nesta segunda-feira. Também tivemos ontem definição de governos estaduais, o que é muito importante para as estatais estaduais. Então, a gente tem aí duas ações importantes. Com a eleição de Tarcísio de Freitas em São Paulo, a Companhia de Saneamento de São Paulo, a Sabesp, tem um dia de volatilidade. Agora, neste momento, opera aí com uma ligeira alta. No começo da campanha, Tarcísio estava defendendo a privatização da Sabesp, mas esse discurso meio que mudou na reta final no segundo turno. Já os gaúchos elegeram o Eduardo Leite e a ação do Banrisu operou boa parte da segunda-feira em alta. Mas agora tem uma ligeira queda na B3, também uma grande polêmica entre os gaúchos sobre a possível privatização do Banrisu. Para terminar, a gente fala que o mês de setembro terminou com sobra de dinheiro no caixa do setor público consolidado, que registra tudo o que entra e o que sai da conta do governo federal, estados, municípios e estatais. No mês, foram R$ 10,7 bilhões. Essa notícia é destaque no site da CNN Brasil. Esse valor que sobra na conta do governo é o chamado superávit primário e é usado para pagar juros da dívida pública. Esse resultado veio ligeiramente abaixo da expectativa dos analistas, que esperavam R$ 11,1 bilhões. No acumulado do ano, o setor público já tem um superávit de R$ 130,8 bilhões. O CNN Mercado vai ficando por aqui e a gente volta daqui a pouquinho, às 10 para 6 da tarde, com o fechamento do dia e tudo o que aconteceu no mercado nesse day after da eleição. Até lá!